Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. A depressão, sem dúvida, é uma doença extremamente incapacitante, que provoca, entre outras coisas, a perda total ou parcial do interesse pelas atividades cotidianas, e tem, sobretudo, acometido inúmeras pessoas em todo o mundo. Além de estar associada a altos índices de mortalidade, ainda ocasiona perdas em nossa economia, estimadas em mais de 200 bilhões de dólares por ano. E apesar de que realmente existam muitos fármacos disponíveis no mercado para o tratamento dessa patologia, entretanto, esses remédios apresentam, na maior parte das vezes, muitos efeitos colaterais e nem sempre conseguem oferecer os resultados desejados. De fato, infelizmente, as estimativas não são muito positivas. Nada mais, nada menos do que até 30% da população é resistente aos tratamentos convencionais e, praticamente, a metade dessas pessoas obtém somente uma melhora parcial nos quadros depressivos. Justamente por esse motivo, novos fármacos vêm sendo continuamente pesquisados para a obtenção de tratamentos cada vez mais seguros e eficazes. Este é o caso da psilocibina, um composto presente em cogumelos alucinógenos muito utilizado, principalmente, na medicina tradicional asteca, denominado nessa cultura de carne dos deuses, devido à sua ação em neurotransmissores como o glutamato e a serotonina. O glutamato, de fato, é o aminoácido mais presente em nosso sistema nervoso central, que atua como um neurotransmissor excitatório com importante papel no desenvolvimento das redes neuronais, no aprendizado e na memória. Já a serotonina, no entanto, é responsável por agir na comunicação neural e está associada ao humor, ao apetite, ao sono e ao nosso processo de aquisição de conhecimento. Em um estudo clínico desenvolvido no ano de 2020, no Centro de Psiquiatria dos Estados Unidos, as propriedades psicoativas da psilocibina, em dosagens pequenas e controladas, demonstraram possuir um grande potencial no tratamento da depressão e, inclusive, de outros distúrbios psíquicos, tendo apresentado, na prática, resultados positivos e duradouros no alívio dos sintomas depressivos, bem como resultados significativos em relação à diminuição da ansiedade. E você, já tinha ouvido falar da psilocibina? Então, venha pensar fora da caixinha! Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!